Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário O Próximo Livro é o Melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever Ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento Compartilhe esse conteúdo no zap com uma pessoa amiga Aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, literatura e programas culturais Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, o meu canal vai dar a crescer Se você não me segue no insta, segue lá Arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros, tá bom? Hoje vamos de filme, e eu tava pensando, né, nos filmes que eu tenho aqui, o que eu queria sugerir E eu sempre tenho pensado na temática preta Não é que eu não tenha nunca falado em nenhuma outra espécie de livro Mas eu sempre gosto de levantar a bandeira do ativismo, né? Já sugestionei outras coisas, eu gosto também muito daquele viés motivacional Mas eu especificamente vou falar sobre um filme que eu acho que ele tem duas coisas Ele tanto tem a questão da questão racial, preta, que me é muito comum Como a questão também da motivação, que eu acho que é super importante pra vida Especificamente no esporte, né? Eu acho essencial Deixa eu mostrar um lembretinho que eu ganhei É da editora Reina's Books Deixa eu entrar no site, eles têm lá um leque de folhetos que eles distribuem gratuitamente Eu tenho um livro cartonado, que é o folheto Que é tipo folheto como esse aqui, que eu comprei esse ano Do pastor Rick and Allen E eu ainda não li E aí vou ver se ainda assim eu não leio esse folhetinho, livretinho junto com o outro Obrigada, tá, pessoal da Reina's Books E aí pra quem gosta dessa temática cristã Eu sempre gosto e pelo valor, achei bonitinho os céus Ó Elementos básicos da vida cristã Não é fininho, é curtinho, mas bem interessante É cerca de 50 páginas A letra é um pouquinho miudinha, mas super bacana E eu gosto muito de vez por outra estar pincelando assim nas minhas leituras A literatura cristã, né? Que tem a ver com a minha fé Bem, bora agora falar sobre o filme E o filme que eu quero sugestionar pra vocês é esse aqui, Invictus É um filme um pouco antigo É do ano 2009 Ele é baseado numa obra, tá bom? Literária E é super interessante Aí pra quem não conhece a história É, fala sobre a Copa do Mundo de Rubio E essa história aqui Ela se ambienta naquele contexto da África do Sul Tá bom? E aí bora lá contextualizar, né? Na década de 90, Mandela, Nelson Mandela Ele foi liberto da prisão Depois de cumprir 27 anos de prisão Por causa do regime do Apartheid, né? E depois de 4 anos que ele foi liberto da cadeia Ele se elegeu presidente E aí lá esse esporte é muito conhecido É muito comum É muito prestigiado Por causa mesmo da questão mesmo do... Da colonização brasileira, né? E aí, Mandela, ele percebeu Como o presidente, né? Pegou um país super pobre Super conflituoso Com várias questões de pobreza De violência, de miséria E ele percebeu que a população negra, preta do país Quando o jogador de rupto da África do Sul Iam em campo A população, ele se torceu contra E é interessante porque Mandela, ele teve aquela preocupação De tentar trazer para aquelas pessoas Uma unidade social Unidade mesmo política No sentido de trazer para as pessoas A relevância de se torcer em favor Do time mesmo do país, né? Porque é contraditório você ser um sul-africano E torcer contra a sua seleção E isso refletia muito bem A tragédia social, né? Que vivia aquele país Pelo celema do apartheid Durante décadas Um país que historicamente Foi muito sofrido no sentido da escravidão E por ser uma colônia Ter sido uma colônia Por depois ter sofrido do apartheid Então, tem aquele conflito racial Mesmo que o regime já tenha acabado Mas um conflito muito grande Entre os brancos e os negros Porque os brancos, uma minoria E que foi muito dominante Durante décadas E contra uma população negra Predominante, mas oprimida Pobre Uma parte analfabeta Aquém dos bens culturais E do alcance mesmo social E aí, ele junto com o capitão do time Ele foi buscar isso Esse sentido Das pessoas curtirem Realmente a seleção do país E torcerem E eles chegaram ao final E é muito interessante o título Do filme Porque em vez que significa invencível E realmente eles se mostraram Um filme muito invencível No sentido de De acreditarem É engraçado Porque o início do filme Ele mostra a questão do Do capitão em casa Com a família Como mora na casa dos pais E vendo na TV Os conflitos Da população Contra os fazendeiros brancos E eu lembro Quando era menina Que a imprensa internacional Noticeu muito isso Que nesse período mesmo Quando o apartamento Tinha acabado E o país estava em reestruturação Que esses conflitos mesmo Dos fazendeiros Com a população A população contra os fazendeiros brancos Que foram grandes opressores Durante décadas E o filme é muito interessante E a gente vê aquela coisa Do resgate mesmo De trazer uma unidade Para aquela população Daquele país preto Se unir com os brancos Independente dos conflitos Que existiram E que ainda existiam Mas tem um sentido De unidade nacional De torcer pelo país De acreditar De investir É um filme bem bacana Eu particularmente Que gosto do esporte Eu acho bem interessante Porque mostra também Aquela coisa do treino Aquela questão mesmo De você querer Mas ficar em dúvida Se você vai conseguir De você acreditar Independente do resultado E é muito interessante Ele é interessante Tanto no aspecto esportista No sentido do esporte De trazer aquela motivação Do esporte Como trazer mesmo A questão do conflito Social E trata do conflito racial É engraçado Porque eu sempre costumo dizer Que cada país Ele tem a sua particularidade E a questão racial No mundo Ela não é diferente Então eu gosto De ler Sim E sempre estou aberta A ler Literatura que fala Sobre questões raciais Em outros países Mas eu sinto Que é muito importante Como brasileira Que sou Ler o que é Produzido aqui Porque os aspectos Do racismo estadunense Do continente africano Que muita gente Corre Muitas vezes E vê o continente Inteiro Como um país E na verdade Tem vários países Inclusive países Até que falam A língua portuguesa E a questão Mesmo brasileira Então são aspectos Muito pontuais Que não Que apesar de Terem A máxima maior Questão racial Mas tem aspectos Bem diferentes E é bom a gente Se aperceber isso Entender isso Eu lembro Anos atrás Eu me correspondei Durante um tempo Com São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe Ele tem Eu acho Um pouco Da colonização Francesa Tem muito Forte A questão Da língua Portuguesa Tem algum Resquício Mesmo Dessa cultura Inclusive São Tomé e Príncipe Foi um país Que adotou Como programa Durante anos É o programa Educacional De ideias freirianas De Paulo Freire E eu lembro Que certa vez Eu fui mandar Uma carta Para lá Com uma pessoa E eu fui Na agência central Aqui em Pernambuco Dos Correios E aí A pessoa do caixa Dos Correios Fiz demais Para que país É África Ele não conseguia entender Mas tem muitos Outros países Como Chile Paraguai Uruguai E é mais ou menos Isso Então eu acho Que é significativo Vale muito a pena A pena Super recomendo Esse filme Mesmo sendo Um filme antigo Eu acho Que ele é tanto gostosinho No aspecto mesmo Do esporte Como na questão Mesmo para pensar Sobre a questão Do apartheid Eu sinto que As gerações De hoje Não sabem Muito a respeito A minha geração Escutou falar Mais a respeito E nas escolas Não é que não se fale Mas não é como Antigamente Eu tenho 40 anos Então A minha A vivência Do apartheid Estudar na escola Na minha época De menina E de adolescente É diferente da de hoje Que hoje Está muito mais distante E até porque Assim Quando eu era Jovemzinha Da sua mandela Assim Saiu da cadeia Foi presidente Estava entre nós Então Quando essas Fassionalidades Políticas E ativistas Estão vivas Que quer que não O seu discurso Está mais Vibrante No contexto mesmo Das mídias sociais Televisíveis E sociais Não era só isso mesmo Essa sugestão Eu acho um filme maravilhoso Para pensar mesmo Sobre o esporte A motivação A questão mesmo Do racismo Do regime Do regime do apartheid E para a gente Se motivar Eu sinto que a gente Precisa mesmo Estar buscando Esses referenciais Positivos E eu tenho certeza Que quem assistir Não vai se arrepender Tá bom Obrigada Obrigada Para quem Me acompanhou E até a próxima Tchau pessoal Tchau 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 Tchau